Toda vez que eu viajava na estrada, mais ourofim Onde, onde, o avistado, na figura de um menino Vem que eu ia me apontar, me fazia de mim Onde, perante, o seu rosto, que é pra eu ficar ouvindo A manhã, na perna falsa, na poeta, na chã Vem que eu ia me apontar, me saia amulando Obrigado, boiadeiro, que Deus tá me acompanhando Aquele sertão afora, meu perante, pra eu ficar ouvindo Imagina, hoje temos prazo Grava um pouquinho pra mim aqui Tá gravando, eu vou prazo Grava nessa aqui, não Qualquer coisa eu sinto Vendo a portura fechada Onde, onde, o avistado, me saia amulando Aquele meu cavalo Do cantinho, ou pela chão Eu vi uma mulher chorando E sabe qual a razão O morgadeiro, vem cantar E veja a cruz no estradão Quem matou o seu filhinho Eu vou ser a mostração O que você desceram? O que eu quero ser a mostração 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 Eu vou ser a mostração Até vejo a sua imagem O seu cantinho, tanto triste Mas parece uma mensagem Aquele meu cavalo Que eu quero ser a mostração E o seu cantinho, tanto triste A cruz no estradão O pensamento não sai Eu não me escuto, tanto triste Eu não me esqueço jamais Nem que o meu cavalo Estrela, o meu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Eu não me esqueço, tanto triste Rimana? A creiar Você pode comer O que você quer escolher? Receita Con そう Você pode comer Diz Entre e scientists Tchau, tchau.